E como prometido, aqui está o vídeo falando sobre as diferenças das cabeças de tripé. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, que serão uma falando sobre as cabeças para fotografia e outra as cabeças de vídeo. Então, se você quer entender um pouco melhor como você vai estar escolhendo a cabeça ideal para o seu tripé, acompanhe esses dois vídeos. E quando a gente fala em cabeça de tripé, a gente tem que pensar em três tipos de pilares, que são eles preço, durabilidade e movimento. E é claro que aqui a gente está falando sobre cabeças de tripés removíveis. Existe quem compra, às vezes, o seu primeiro tripé, aquele tripézinho bem barato, que não vai durar muito, você nem consegue trocar a cabeça. Mas aqui a gente está falando de cabeças removíveis. Então, só de ser uma cabeça removível, você já tem um mínimo de qualidade, que é o caso aqui dessa cabeça da Worldview. Se você está no seu primeiro tripé, com certeza você passar para um tripé que vai ter essa cabeça, vai te dar um salto de qualidade muito grande. E por quê? Ela não é uma cabeça hidráulica, nem semi-hidráulica, mas você já tem um movimento suave com ela. Agora, entrando no primeiro pilar, que é o preço, esse tripé, ele vai ter um preço mais acessível. Então, ele é pensado para quem está realmente começando na área. E é claro que, por mais qualidade que tenha essa cabeça, ela não vai se comparar com os outros modelos que eu vou mostrar já. E quem quer um primeiro tripé, uma primeira cabeça de tripé, eu super recomendo esse modelo. E agora a gente vai falar da durabilidade. Coloquei como o segundo pilar na hora de você estar escolhendo um tripé. Por que é tão importante pensar na durabilidade? Porque às vezes você gasta um dinheiro inicial, só que daqui a alguns meses você vai precisar gastar esse dinheiro de novo. Ou porque o seu produto quebrou, porque ele não tinha uma qualidade muito boa, ou porque ele ficou defasado pelo tipo de trabalho que você já está executando. Então, às vezes faltou um pouco de planejamento na hora de você escolher o seu equipamento. Essa cabeça de tripé, quando você pega nela, você percebe que ela é um outro tipo de material, um material melhor e mais resistente. E com isso, é claro, muito mais durável. E além dessa durabilidade de ser um equipamento melhor construído, esse tripé também vai ser mais durável, no sentido de que você não vai precisar trocar de cabeça de tripé tão cedo comprando um modelo desse. Isso por quê? Porque ele já vai te dar uma qualidade de movimento muito superior ao que foi mostrado, por exemplo, na cabeça anterior. Aqui, você consegue fazer um movimento suave e muito mais preciso. E essa é a famosa cabeça que a gente chama de semi-hidráulica. Porque ela consegue te entregar uma qualidade boa de movimento, mas não chega a ser como os tripés hidráulicos. Bom, chegamos no nosso último pilar, que é a qualidade do movimento. Sim, diferente do outro modelo que era uma cabeça semi-hidráulica, aqui a gente está falando de uma cabeça hidráulica realmente. Aqui, a qualidade de movimento vai ser 10 vezes superior ao último tripé. Se a gente for comparar, como a gente deu o exemplo aqui no começo do vídeo, daqueles tripézinhos baratos que você compra para quebrar um galho, aqui o movimento deve ser 100 vezes superior. A gente está falando realmente de um movimento bonito de se ver, uma estética profissional para a sua produção. Você tem aqui a regulagem de intensidade. E é claro, eu falar aqui sobre as qualidades em uma cabeça hidráulica, não é a mesma coisa do que você mexer em uma. Se você nunca experimentou mexer em uma cabeça de tripé hidráulica, faça isso. Vai ser o melhor jeito de você entender o que eu estou tentando te passar aqui. Como esse movimento é preciso, é suave e dá um resultado muito bonito. E o que vale lembrar aqui é algo que eu estou sempre falando aqui no canal da loja, que é, antes de você comprar um equipamento, você precisa entender para que você está comprando, para que tipo de trabalho. Porque é o único jeito de você saber se você gastou um dinheiro excessivo com um equipamento que você não precisava, ou o contrário, você quis economizar e acabou comprando um negócio inferior, do qual você não usa e não tem mais serventia para você. Então, entender o seu trabalho é fundamental. Bom, eu quero saber agora se você conseguiu finalmente entender as diferenças para cada modelo de cabeça de tripé. E, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, com certeza o próximo vídeo, que é falando sobre as cabeças para fotografia, também vai te agradar. E não se esqueça também de estar curtindo as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, para estar acompanhando os outros vídeos. Se inscreva aqui no YouTube e deixe o seu like no vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho